Olá amigos do YouTube, hoje estou aqui com um vídeo sobre o game Sleeping Dogs Para ser mais exato, a demonstração dele no Xbox 360 Está disponível no Xbox Live, é 1.9 GB para quem quiser pegar e dar uma testada no game Então vamos ver aí como é a demonstração, eu joguei ela uma vez, mas a segunda vez já estou aqui jogando com vocês Primeiro dá para ver que ele tem bastante lugar para você entrar, sabe? Por exemplo, aqui mesmo sendo a demonstração, eu posso subir aqui em cima do restaurante Tudo de boa, embora não tenha nada para estar fazendo, sabe? Não tem nem nada de interessante para fazer Só dá para explorar mesmo, que é legal, é legal Vamos lá, para quem não sabe, eu só sei o básico da história Eu sou um policial aqui em Xangai, infiltrado no meio das tríades, de uma das máfias Uma história meio clichê, mas eu não posso opinar contra a história porque é só demonstração Então vocês podem ver que está tendo uma espécie de pesta aí Sai daqui, Xinxá Uma parada de telefone, será que dá para entrar ali? Ô carinha, não entra Vamos nessa Então as mulheres... Eita aí, ó As mulherzinhas aqui O que dá para se apertar? Ah, para correr, está certo Vamos nessa então Meu objetivo ali, eu pulei a CG inicial Mas é, se não me engano, coletar Dinheiro para a máfia Ah, o que eu posso comprar dela? Dragon Quick, acho que é tipo um Energetic Vou comprar Afinal, eu tenho dinheiro aqui e depois eu não vou ter no que está gastando mesmo Então eu vou comprar dela, vamos ver se dá aí Meu, 30 doletas, cara Na verdade é outra moeda, né, que tem do game Ah, comprei um tipo um Energético dela ali Que aumentou meu dano de combate corpo a corpo O que eu tenho aqui? Comidinha chinesa, deve ser uma baratinha frita, né Que os bichos comem cada coisa estranha Ah, sopinha Aê, minha regeneração da vida aumentou Sai, mulher Vamos lá para frente, meu objetivo está marcado lá Não sei se vocês verem Meio que amarelo, desculpa a imagem vai ficar meio estranha Porque está escuro, né Em relação ao gráfico, cara Eu achei bem legal Está bem bonito o gráfico do game Vamos lá então Ah, tem que pedir onde é que está um tal carinha, na verdade Não é aqui Onde é que está marcando o objetivo? Acho que é lá para frente Aí O xinxan careca Tudo xinxan para mim, japonês Ó, seguro o A para correr Meu, agora é muito foda Perseguição no game Eu gostei muito do perseguição no game Aí, aí, careca Sai da frente Para quem não sabe, o game é de mapa aberto Como GTA, por exemplo Só que é uma pena Que eu vou repetir muito nessa demonstração aí Mas é uma pena que não dá para você Explorar o cenário, sabe Na demonstração A demonstração é só duas missões mesmo Direto na missão linear Não dá para você estar explorando O que é uma pena Não dá para eu testar O essencial do game ali, né Que é a exploração É você andar na cidade Eu acho que deveria ter tido isso Mas Não dá para reclamar Porque a demonstração em si Até que ela é bem boa Só falta isso mesmo Um pouco de exploração Ui, caralho Cacilda, hein O cara não se quebrar com uma dança Mas vamos nessa Sai, mulher Sai da frente aqui no card jornal Legal esse sistema aqui de pular Por cima dos lugares também Ele tem sistema de cover Tudo, mas vamos nessa Ui, cara Nossa Aqui eu dava para eu pegar ele Na boa Ah, se eu apertasse A Na hora certa ali, cara Ele pula por cima Deixa eu tentar agora Para vocês verem Aí, ó Viu Se eu aperto A Meio que na hora ali Ele pula Aqui eu continuo E ele vai Aí, agora Primeiro Primeira luta do game Vamos lá X eu bato B eu seguro E Y eu contra-ataco É aquele contra-ataque Sabe que nem tem no Batman Por exemplo Tipo, a hora que eles Ficarem vermelhos aqui Eu aperto Y Na hora C, A, E Ele dá uns golpes massa, cara Sistema de luta do jogo Me impressionou Muito fodão Eu pretendo comprar o game Na verdade Eu estava muito ansioso Por esse game Para comprar ele Para ver Mas aqui nas lojas locais Ele está custando R$200, cara Por enquanto Não tem condições Eu acho que R$200 não vale a pena Nenhum game, cara Tipo, por mais que seja O jogo que eu mais estou esperando No ano, por exemplo Essa, Sin's Creed E Halo 4 Por exemplo Esses games Eu não pagaria R$200 Quanto mais esse Apesar de ser um game Que eu estava esperando Um game que eu quero Mas não vale R$200 não é um valor Que se paga num game, cara A gente tem coisa Muito mais importante Para comprar do que game Não que game Não seja uma coisa legal Mas Como vocês sabem Game deveria custar menos Tanto que no Brasil ainda Melhorou os preços Em relação ao tempo atrás Mas está caro Então eu vou esperar O jogo dar uma barateada Ele abaixar, sei lá Para uns R$150 Um pouco menos Na hora que ele estiver Por esse preço eu compro Porque eu quero bastante mesmo Por isso que eu gosto Dos exclusivos Os exclusivos da Xbox Hoje em dia São lançados a R$150 Para menos Aqui apertando o B Oh, caralho Apertando o B Eu posso usar O cenário contra ele Aperto o B de volta Aí foi simplesinho Mas tem outros lugares Bem mais fodas Que eu acho que eu vou Poder mostrar depois Para vocês Vamos correr atrás Do Xinxacareca E vamos lá É uma Uma menininha mesmo Tem que ficar Pedindo ajuda dos outros Que isso Ah, vamos levar um pipoca O monstro aqui Toma Olha o carinha defendendo Que isso Que isso Não, não, não Tem que cuidar Com a minha vida Ali Toma Na orelha Não Esse aí Não deu para defender Nossa Esse aí levou no sovário Caralho Agora eu tomei Uma Nossa Muito foda Nossa Muito fodão Esse personagem Que eu curti Bicho é foda Não tapa brincadeira Nossa Outro que foi humilhado Pronto Isso já mostra Ele era um policial Então ele é treinado Sabe lutar Não tem justificativa De ele ser tão fodão Nas artes marciais Não defende Carinhas Deixa eu te bater Tomou Esse perdeu o braço Sai daqui Baitou Toma Porra Aí Quem é o próximo Esse só levou Um tapinha Só para Tiar de ser trouxa Soquinho Bom também Dá uma maciada Vai Vou contra-atacar Esse carinha Defende muito Aí O Chinchão Careca Levou uma Vai levar Mais uma bifa Vem com essa faca Querer me humilhar Mas olha Nem com o Fábio Não tem chance Sai fora Vem cá Vem cá Vai Ataca aí Vai Ah Você pediu Arrego Cadê? Vem 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 se tu é bom Toma Agora eu posso Agora eu posso pegar ele Eu acho Eu posso Nossa Ai cara Ele deu uma facada Vem cá Xixão Aê Aê Vem de novo Mas é muito apanhador Esse cara Nossa Tá gostando de apanhar Vamos, vamos Fala a verdade Aê Tá pedindo pra apanhar Agora acho que eu consigo pegar ele Ou não Já Já acabei com ele Foda agora Tá todo ensanguentado Já O carequinha Foda que a polícia Vem atrás de mim agora Tipo porque a polícia local Pelo que entendi Ela não tá sabendo Pra ficar mais Porque quem sabe a polícia Tem envolvimento com a máfia Né Então É melhor na polícia local Não ficar sabendo Então eu fui preso ali Daí ali Quando eu fui preso Na verdade Eles Leiam um agente Que falou que eu sou infiltrado Essa inspetora Ela implicou com a gente Mas vamos pular o vídeo E vamos pro gameplay Porque não interessa muito pra gente Interessa claro Se você tá jogando o jogo Claro que interessa a história Mas pra gente que tá vendo Que o gameplay em si É melhor ficar pulando Criticine E mostrar A pancadaria Tudo que tiver Disponível Pra gente fazer na demonstração Eu Quando eu vi essa ceninha Eu pensei Meu Agora eu vou andar na cidade Mas infelizmente Não tem mesmo galera Não vem na demonstração A opção de você A possibilidade De você estar andando um pouco Na cidade Que é uma pena mesmo Ali ele mostra um pouco O sistema de level Que o jogo tem um toque De RPG assim Sabe Você vê evoluindo Suas habilidades Seu respeito Coisa e tal Vamos pular mais uma vez O vídeo aqui Porque como eu falei Não Não é interessante A gente tá mostrando o vídeo Aqui Loading Se for no jogo Completo Porque nem na demonstração Muito bom Porque é bem rapidinho O load Aí Agora eu tô aqui Numa fábrica Vamos nessa Então Negadinha Já implica comigo As chiazinhas Serem correndo ali Toma O negócio é contra-atacar O negócio é contra-atacar E você tá feito Se souber o momento certo De contra-atacar É que nem Batman Sabe O jogo Fica bem mais fácil Pelo menos é o que deu Pra perceber na demonstração Toma Ai 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 Só que é assim Tu tomou um golpe Tu perdeu bastante vidinha Toma Ah garoto Vem Tu não é páreo comigo Eu sou o xinxão mestre Tu também Vem cá Levar a tapinha Na orelha Tem uns caras Que defendem muito bem Tu tem que Tem que esperar o contra-ataque Toma É bem Batman mesmo A jogabilidade Quando você dá o último golpe Ele fica lento Câmera lenta Olha ali Já estão ensanguentados Isso é outro detalhe legal No gráfico do game Só abrir aqui Pressionar o botão ali Pra abrir Mais inimigos Que estavam descansando Ali na frente Né Vocês estão aqui pra quê? Pra dormir? Ah meu Esse cara é foda Ele Ah não Caraca Não consegui Na hora certa Esse inimigo aqui Atacou pra contratar Nossa Aí perdeu a coluna na hora Para de falar no xinxanês aí Ah esse aqui vai levar Meu agora Olha que bonito de ver Tostadinho Esse tá pronto Com o moço Ele dá umas Más jogadas de câmera Assim Vocês viram Tipo um brilho Assim Não sei por que Se eu acerto Muitos golpes Como se eu fizesse Tivesse feito um combo Não sei Vamos? Ninguém vai me atacar? Ninguém tem coragem suficiente? Ah você só porque tá com faquinha Né? Só porque tá com faquinha Vem cá Agora eu pego a faquinha Aqui do chão Vocês vão ver O que é bom Ó Ó Picadinho Seus bosta De gangue Ah Fica muito mais fácil Caraca faca Nossa Minha vida ali embaixo Só que tá recuperando A vida pelo jeito Regenera Quando acabam os inimigos Por perto Sabe? Aperto o A Pra pular por cima Ah e se eu apertar A ali Eu desarmo o cara Ao mesmo tempo que eu pulo Muito foda também Agora finalmente Tô com Arma Ouvi dizer que no jogo completo Não tem muitas armas Não tem muito Muito Como é que pode dizer? Muito foco Sabe? Em tiroteio Mas é corpo a corpo mesmo É o que ouvi dizer pelo menos Toma 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 O jogo Ele fica pipocando Bastante coisas Informações Em relação A evolução Do personagem Coisa e tal Sabe? Então deu pra perceber Que o jogo completo Deve ter bastante Coisa pra você fazer Bastante coisa Pra você evoluir Porque o que diz Porque o que diz Porque o que diz de informação É bastante coisa Acho que acabou minha munição Caralho Vai tomar Na orelha então Aê Peguei outra pistola Cadê o xinxã Ah Vamos levar fogo Nas fuças Aê Explodir um tanquinho Que tava lá Aê Matei outro inimigo Ai Peguei fogo Vamos correndo Pegar cover Aqui no LB Vai explodir Também Já Elvis Nossa Tem um aqui perto Outro que vai ser Tostado lá na frente Acho que acabou Os inimigos Acho que acabou Acho que dá pra prosseguir Tranquilo agora Opa Mais xinxã Sai fora Vamos A jogabilidade Às vezes é boa Mas ela às vezes É um pouco rápida demais Aí um carinha Que eu vi Tirado aí de dentro Só que ele acho que Não é amigo meu não Viu Porque eu trato ele Olha aí Ele tentou fugir Meu suicida Vamos correr atrás Desse xinxã Que correu ainda Tá louco É Fique mexendo aí Cara Que eu não Eita Momento Call of Duty Modern Warfare 3 Que explode tudo Eu não posso pegar ele Eu tenho que levar ele vivo Ou seja Eu tenho que Capturar ele Não é matar Ah Tem inimigo ali Mas eu vou sair correndo Eu não vou perder tempo com eles Ah Quando eu tô com arma E tem inimigo Eu acho que ele dá Ou aperta o LT Na verdade É quando eu pulo Ele dá um slowdown Por exemplo aqui Pulei Ah não deu Mas aqui Eu vou pular E vou apertar o LT Não deu Mas é o certo Se eu pular e apertar o LT Pego ele aqui Com o B Vou levando ele Cuido pra ele não Tomar muito tiro Levando ele embora Bem cinematográfico O game Gostei bastante disso Não mato O xixã Que eu tô protegendo Caralho Final da demo Mais uma missão passada Bom então Isso aí galera Esse foi o vídeo Sobre a demonstração Do game Sleeping Dogs Que me deixou Uma boa impressão Pretendo pegar o game Completo mais pra frente E é isso aí Se não é inscrito no canal Se inscreva Avalie Comente no vídeo Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui